Quando vamos planejar uma viagem, uma das nossas principais preocupações é com a segurança. Seja é de como se encontra as condições do carro, se todas as pessoas estão usando o cinto de segurança e por qual caminho irá acontecer a viagem. Algumas estradas são tão perigosas e assustadoras que não deveriam ser transitadas. Alguns desses caminhos à primeira vista não parecem oferecer qualquer tipo de perigo para quem estiver passando ali. Mas se prestarmos bastante atenção e levarmos em consideração algumas informações sobre o lugar, pensaremos duas vezes antes de passar por ali. Pensando talvez que você quisesse evitar esse tipo de lugar, Nós do canal Fucurosidade decidimos trazer oito estradas perigosas que você nunca vai querer andar nelas. Mas antes de começar a falar dessas estradas, você vai deixando aquele teu valise legal, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Olá pessoal, eu chamo Rito. E a primeira estrada da nossa lista é uma estrada que tem um nome muito complicado, mas vocês vão ter que ler esse nome. O nome chamado Particolo Perdicaca, que está na Grécia. E se você for reparar bem essas imagens, você pode ficar muito assustado, porque essa estrada, como nós vimos nas imagens, é uma estrada muito perigosa. Mas tem pessoas curiosas que vão naquela estrada e conduzem naquela estrada. E essa estrada possui 23 km, com uma elevação que muda quase 500 metros. Ela parece absolutamente normal, mas a quantidade de buracos, curvas e viradas stretas, podemos encontrar caminhões enormes, pedestres resistentes e perceber que quase não possui sinalização de trânsito. E essas opiniões podem mudar a sua forma de pensar. Pois você era uma das pessoas que pensava em viajar nessas estradas, mas se você for investigar mais e mais, você não vai querer viajar mais nessa estrada. E nesta estrada, muitos acidentes com motoristas saindo da pista já aconteceram. E acredita ou não, já aconteceram várias vezes. Não aconteceu uma nem duas vezes, já aconteceram milhares de vezes. Então, antes de você passar dessa estrada, pense bem, analise bem. E a segunda estrada é uma estrada que está localizada lá na França, chamada Passage de Gauss. Essa estrada tem 4,3 km. A primeira vista não parece uma estrada muito perigosa, parece uma estrada normal. Mas após um tempo, a maré sobe e faz todo o percurso desaparecer. E isso acontece duas vezes por dia. E essa estrada desaparece completamente, fica debaixo da água. E se você quiser passar facilmente dessa estrada, você tem que ter um carro de GTA, aquele carro que transforma-se em barco. Aí você vai passar facilmente, sem nenhum problema. E se você jogou GTA, conhece aquele carro que parece barro, que é caro, mas com barro ao mesmo tipo. Mas outras pessoas fazem códigos para que esse carro possa aparecer no GTA. Mas se você tiver esse tipo de carro, vai facilitar a tua vida e você vai passar facilmente dessa estrada. E a terceira estrada é uma estrada que está localizada no Egipto, chamada Luxor Alungada. Essa estrada fica numa área bem isolada do país. O que faz que qualquer problema com o carro pode significar um grande problema. Entenderam bem? Aquele probleminha de carro, se você não sabe desmontar uma rodinha do teu carro ou algo do tipo, esse probleminha pode parecer um grande problema. Pois a estrada fica num lugar muito distante, num lugar isolado daquele país. Que nesse caso é o Egipto. Esta via é também conhecida por ser uma rota de criminosos, bandidos e terroristas. E se você é uma pessoa que pensa em ir nessa estrada e quer passar dessa outra estrada, eu já consigo levar seu carro vazio, levar seu carro sem nenhum bem material, senão irão te roubar ou melhor, podem te matar. E a quarta estrada é uma estrada que está lá na Taiwan, chamada Tarok George. A estrada é montanhosa a ponto de parecer ter sido esculpida. Essa estrada tem sofrido constantes erosões e deslizamento de terra devido a chuvas e terremotos. Esta é uma das estradas mais perigosas do país. Essa estrada também é cheia de curvas cegas que podem te atrapalhar e também podem te surpreender. Pelo visto, essa estrada é muito perigosa e pode te matar em fração de segundos. A quinta estrada muito perigosa localiza-se na Nova Zelândia, chamada Skypers Canoe. Essa estrada é muito conhecida por ficar entre montanhas e colinas. Tem poucos recursos de proteção e é tão estreita que se dois carros tentarem passar de uma vez, um vai ter que dar ré até encontrar um trecho em que possa esperar o outro passar. E se você está a conduzir, apanha alguém à tua frente. Ou você ou a outra pessoa vai ter que voltar. Mas muitas pessoas, oujam mais na parte financeira, se você não tem muita grana, teu carro é aquele carro que não é muito caro. Você é que deve dar ré até que aquele que tem um carro muito caro possa passar. É assim como funcionam as coisas. A sexta estrada localiza-se nas Filipinas e essa estrada é chamada de Alcena Highway. Já que essa estrada está nesta lista é porque é muito perigosa. Mas a estrada é considerada muito segura no verão, entre os meses de março e abril. Porque durante os outros meses, chuvas pesadas, nevoeiros, deslizamento de terra e pedras que fazem a via ser muito perigosa. Alguns turistas arriscaram suas vidas porque a vista é muito incrível. Esta é uma vista de ver e rever. A penúltima estrada da nossa lista está localizada na China e é chamada de Tian Mountain. A estrada conta com 11 km de extensão e a elevação de 1100 m de início ao fim. Como você reparou nas imagens, a estrada está cheia de curvas. E estas curvas são curvas estreitas. Mesmo com todos os metros de segurança, um pouco mais de velocidade pode ocasionar uma colisão ou até mesmo fazer o carro cair ladeiras abaixo. Então, se você é um só velocista ou um só que gosta muito da velocidade e que quando está no volante de um carro só quer a velocidade, essa estrada não é pra ti. Mas existem várias pessoas que gostam desse tipo de coisa, gostam do perigo. Eles vivem como se estivessem no Nidfossipi e tentam fazer freestyles e freestyles com o carro. Enquanto isso é muito pergoso. E se você gosta desse tipo de coisa, não vá nessa estrada. Vai noutra estrada que é muito reta. Em último lugar, temos uma estrada que na primeira vista não parece uma estrada muito pergosa. É uma estrada que está localizada na Austrália. Como não sabemos, uma estrada é cheia de animais pergosos. Mas não só animais são pergosos, mas também as próprias estradas. E essa estrada muito pergosa da Austrália é chamada de Airy Highway. Essa estrada é como aquela estrada do GTA V, aquela estrada muito reta que vai até os desertos. A pista é de 1675 quilômetros e vai direto às áreas mais remotas e desertas do país. Se você jogou como um GTA V, você conhece esse tipo de estrada. O mesmo Nidfossipi de Irã tem uma estrada muito reta como essa que vai até o deserto. Ela é cheia de morcegos, camelos e cangurus. Mesmo com esses tantos animais, a via é tão relaxante que é difícil de se manter acordado enquanto dirige sobre ela. E por causa desse fenômeno, essa estrada é responsável por milhares e milhares de acidentes. Se você é uma pessoa muito preguiçosa, não sei quando está no carro, quando conduz um carro, facilmente você adormece. Essa estrada não é pra ti. Ou se você quer entrar nessa estrada, você deve consumir algum energético. Porque do jeito que essa estrada é muito calma e relaxante, você acaba dormindo na estrada. Você deve vir com alguém para que possam se mudar durante o caminho. Para que essa tal pessoa possa dormir quando você conduz. E se você já está pra dormir, acorda essa pessoa e essa pessoa conduz enquanto você está a dormir ou vice-versa. E este foi o vídeo, espero que tenham gostado desse vídeo. E se você gostou muito desse vídeo, porque eu sei que você gostou, deixe aquele meu valioso e se inscreva-se nesse canal. E fica a espera do Nico, porque o Nico vai botar no dia 20, a parte do dia 26, o Nico estará aqui em todos os vídeos. A parte do dia 26 serão feitos com o Nicolau, porque o Nico já acabou todos os exames. E fica a espera do próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.